Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maquelli Honey e hoje eu estou aqui com mais um vídeo da saga Curso Técnico em Enfermagem. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos materiais de bolso que eu tive que utilizar no curso. Se você está em dúvida do primeiro vídeo, de como começou, toda a história, assiste o primeiro vídeo da saga que você vai entender onde foi que eu fiz o curso, qual foi o ano que eu iniciei e vários detalhes a respeito, tá bom? E hoje eu vou mostrar para vocês os meus materiais de bolso que eu tenho até hoje e que eu utilizei bastante, viu? Eu digo que você aí que está pensando em fazer o curso ou que já iniciou ou pensa um dia ou está querendo iniciar agora. Esses materiais de bolso são fundamentais, são o básico do básico do básico que você precisa ter para poder estar fazendo o curso técnico em Enfermagem. Então, vamos lá para o vídeo. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para ajudar a amiguinha aqui. Deixa seu gostei, deixa seu comentário lá embaixo com dúvidas, com sugestão de tema, que eu vou estar tirando lá nos próximos vídeos da saga, tá bom? Vamos lá. O primeiro material de bolso que você vai precisar para iniciar o curso é uma agendinha, um caderninho, uma caderneta, não sei como é que você fala aí na sua cidade, uma agenda gigante, um caderno. Por quê? Porque é um curso que requer muita anotação, porque você tomou chuva de um bombardeio de informações, que a sua cabecinha não vai guardar tudo. Então, minha amiga, meu amigo, compre um caderno, compre uma agenda e leve para todas as suas aulas, independente se são todos os dias ou se são três vezes na semana, leve para as aulas e leve várias canetas. Por quê? Porque você vai escrever muito. Ah, Maqueline, mas minha amiga fez o curso, ela disse que nem se escreveu quase nada, que um caderno, ela passou todo o curso e que escreve pouco, mas assim, relativo, de pessoa para pessoa. Eu prefiro escrever, porque se você escreve, depois tem como você relembrar a aula, né? Tem como você tentar pesquisar por fora, além, porque você tem ali anotado com base e até mesmo para dar continuidade na próxima aula, né? E aí, o primeiro passo é isso, tenha um caderninho, uma agenda, um que for que você possa estar escrevendo e várias canetas, porque você vai perder suas canetas, pô, pega emprestado, não devolver mais não, minha amiga, é assim. Na minha sala, pô, na minha sala vai estar vendo esse vídeo e vai falar assim, mentira, mas vou pegar as minhas canetas. Pedi emprestado, não devolver mais não, então compre várias canetas, várias canetas. E o próximo material que você vai passar a utilizar ao longo do curso, a partir do momento que você inicia seus estágios, porque, a depender da cidade, primeiro você vai iniciar as aulas teóricas. Meu curso foi assim, primeiro módulo, o curso são de quatro módulos, dois anos e meio, meu curso. O primeiro módulo, eu estudei só teoria. Segundo módulo, que eu parti para a prática, teoria e prática, que foi onde eu iniciei os estágios. Talvez na sua cidade já iniciei com os estágios, mas talvez seja que nem o meu, no segundo módulo você já inicia os estágios. Então, foi o tempo que eu tive para poder me preparar, para poder comprar os meus materiais, porque a instituição que eu estudava não fornecia todos, né. E aí eu tive que comprar o jaleco, porque para fazer estágio precisa de jaleco. Então, jaleco, roupa privativa, não sei o que você vai utilizar aí na sua cidade. Aqui na minha a gente utilizou o jaleco e a roupa privativa para áreas específicas, né. Centro cirúrgico, a gente usou roupa privativa. CME, a gente utilizou roupa privativa. Depois eu vou falar um pouquinho nos próximos vídeos sobre o CME, os estágios, eu vou falar para vocês no vídeo mais detalhado. Então, vocês acompanhem a saga para vocês poderem estar por dentro, viu, acompanhem, porque tem muita informação boa. E os próximos materiais que você vai precisar, depois que você começa a fazer os estágios. Que é, garroteio. Para você pegar a função venosa, famoso ABP, você vai precisar de um garrote. Pode ser desse aqui ou daquele de borrachinha. O que você encontrar aí na sua cidade, vai precisar de termômetro, que é um material de bolso fundamental que tem que ter. Vou até chegar mais perto aqui para vocês poderem ver. O termômetro, eu botei meu nome, né, porque a gente tem que gralar tudo com nome para não perder, não misturar. E meu termômetro é bem legal. Esse aqui não foi o que eu utilizava nos estágios, não. Porque ao longo dos estágios vai quebrando, vai sumindo, vai perdendo a bateria. E esse aqui já é outro. Ele tem a pontinha maleável, ó, da GTEC. Uma gracinha, um sapinho. Oxa, a carinha do sapinho está virada. Pronto, é assim, a cara do sapinho. É um termômetro muito bom, ele tem sinal sonoro. E um outro termômetro que eu comprei e nunca usei, que foi esse termômetro aqui de mercúrio. Gente, termômetro de mercúrio, eu não sei nem por que eu comprei esse, mas é porque vem no kit, né. Eu comprei um kit pronto, já com tudo. Algumas coisas, né. Você vai precisar também de um calculador. Essa calculadora mais é para utilizar na sala de aula, para os cálculos de medicação. Quando você estiver aprendendo, né. Nem tanto para estágio, porque estágio você já tem que estar craque. Então, aprenda os cálculos de medicação. Sem isso aqui. Mas carregue para a sala de aula. Outra coisa também que você vai ter que comprar para poder fazer a ferição de PA, né, que é o seu kit. Vou levar daqui para vocês verem. Isso aqui é um esfignomanômetro. O nome é tão bonitinho. Esfignomanômetro, né, é uma daçadeira que você utiliza para poder estar te ajudando a fazer a ferição da PA. Ela, como você pode ver, tá vendo, tem um mamômetro aqui dentro. Eu acho que é isso, né, o nome? É, mamômetro mesmo. E aí você vai estar utilizando, se vocês quiserem que eu ensine para vocês como fazer a ferição de PA, deixem nos comentários aqui embaixo que eu vou estar fazendo um vídeo prático ensinando para vocês como que faz a ferição de PA, tá bom? Isso aqui é a pera, onde você insufla e aqui é onde você vai soltando o ar devagarzinho. E esse aqui é o estetoscópio, o famoso estetoscópio, né, onde você tem a parte adulto e a parte infantil. Esse meu aqui é da Premium, porque eu comprei bem baratinho no kit na época, eu te paguei uns 200 reais no kit, meia com a bolsinha e tal. Comprei pela internet, porque na minha cidade tudo é caro, né, então, internet. E ele é assim, compridinho, tá? Você pode estar trocando aqui, ó, as perinhas, acho que é perinha que fala, né, as alvéolos. Ah, eu esqueci o nome, gente. Esqueci o nome desse negocinho aqui. E aí você vai e coloca no ouvido e faz a ausculta. Mas aqui é a nível enfermeira, a nível médico. A gente do técnico de enfermagem utiliza mais isso aqui para fazer a ferição de PA, né, porque é basicamente uma das principais coisas que a gente utiliza aí, tá bom? Então você tem que ter no seu kit, porque é muito bom você aprender e fazer a ferição de PA inicialmente nesse kit, no tradicional, para depois você, nesse caso, você começar a trabalhar na área ou tal, comprar um digital, porque você aprendendo nesse kit em qualquer lugar que você tiver, em qualquer instituição, você vai saber trabalhar, porque esse aqui é o básico do básico. E ele é muito bom, porque ele dá uma ausculta precisa. Então eu acredito, baseado nas pesquisas que eu fiz aí, esse aqui é um dos mais precisos que tem para dar a PA certinho. E para quem tem dúvida, né, a respeito dele, pode estar pesquisando mais a fundo na internet de como utilizar para outras coisas e até mesmo detalhado o uso. Mas eu posso estar fazendo também um vídeo para vocês, é só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, se vocês querem que eu faça um vídeo prático de como a feria PA que eu vou estar fazendo, tá bom? Gente, se inscreve no canal, viu? Ajuda aí, ajuda a amiga aqui que está começando com o canal. E outra coisa que também, que eu não tinha nos estágios, porque na minha instituição não é permitido, porque a gente tinha que fazer tudo na mão, era o oxímetro. Meu oxímetro é desse aqui simplesinho, comprei no Mercado Livre, bem simplesinho, a bateria. E ele, na época dos estágios, eu não podia usar, porque a minha instituição pedia para a gente estar fazendo a aferição dos batimentos cardíacos, né, e de pulso e de frequência respiratória no olhômetro, né? Os batimentos cardíacos aqui no pulso, a aferição no pulso, nos pontos e a frequência respiratória contando também em um minuto. Você tinha que contar em um minuto, um relógio, ó, fundamental relógio, viu gente? Eu não trouxe meu relógio para cá, mas é extremamente importante um relógio de pulso, de ponteiro, não digital, ponteiro, viu gente? Porque é nele que você vai estar contando um minuto para você contar a frequência respiratória quando você for fazer as aulas práticas, tanto na instituição quanto nos estágios, né, quando você for fazer. Então, gente, esse foi meu material, esse aqui é minha bolsinha, minha necessaire. Já usei outras porque quebraram ao longo do curso, mas essa aqui foi a penúltima que eu comprei, e aí como vocês podem ver, ela é bem grandinha, tem um bolsinho aqui para a caneta, e esse outro bolso maior, cabe tudo, 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 tudo. E a outra coisa, gente, importante também, do caderninho, é para vocês ficarem fazendo os seus rascunhos das anotações de enfermagem, que tem que ter. Então, você vai estar treinando aqui como fazer uma anotação de enfermagem, que é outro tema também que eu vou falar nos próximos vídeos, se vocês quiserem, tá bom? E um caderno de terminologia, que também ajuda muito para você pegar os termos corretos para poder falar das coisas, quando for escrever, quando for falar, porque na enfermagem tem muito disso, você precisa aprender as terminologias corretas, tá bom? E é isso, gente, esses foram meus materiais. Tem também a roupa branca, calça branca, blusa branca. O sapato, né, eu iniciei com esse sapatinho aqui que tá sem o cadastro, tá lavado, mas tá sem o cadastro, esse sapato é um guerreiro, gente, esse sapato é guerreiro, desde 2017. Ele não é nada confortável, né, mas ele supriu minhas necessidades do início até o fim do curso. Então, assim, já colei ele, tá todo colado aqui, ó, usei bastante. E o bom dele é que ele é um material que consegue escovar, então você não vai regaçar ele, né, e muito basiquinho para poder estar utilizando, porque você precisa da calça branca, da blusa branca, do jaleco, do sapato branco. Aqui na minha instituição, na minha cidade, o certo é esse. Uma outra opção que eu comprei depois, para um outro estágio que eu fiz, depois que acabou o curso, foi o emborrachado, famoso croque, 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 né, que o povo fala. E aí eu comprei ele, e tipo assim, é maravilhoso, só não é bom para lavar, viu? Depois eu vou estar falando mais sobre eles para vocês. Esse aqui, ó, emborrachado, de EVA. Então, eu acho que é isso, né, sobre os materiais, eu acho que é isso. Não tem mais o que se falar, porque foi o material básico que eu utilizei para poder estar fazendo o curso, né, e os materiais que eu levava no bolso para poder estar fazendo os estágios. E uma coisa muito importante é a caneta. Vocês têm que andar com a caneta no bolso o tempo todo, né, porque sempre você vai ter que anotar alguma coisa nos estágios, não pode deixar passar nada, porque tudo tem que ser relatado, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, deixe um comentário aqui para estar me falando o que vocês querem saber nos próximos vídeos, quais são suas dúvidas, se gostou, se não gostou, e vai estar me ajudando demais, meu muito obrigado, um super beijo e até breve.